Desde o início desse mês, as lâmpadas incandescentes, entre 41 e 60 watts, não podem mais ser fabricadas em todo o país. Aos poucos, os consumidores estão trocando esse tipo de lâmpada que consome mais energia e esquenta mais o ambiente pelas fluorescentes ou então de LED. Carlos procura lâmpadas para a casa dele. O microempresário não quer mais saber das incandescentes. A aquisição passou a ser difícil você encontrar no mercado, daí você foi substituindo gradativamente. Mesmo que Carlos quisesse, ele não encontraria facilmente mais esse tipo de lâmpada. Somente as de 25 a 40 watts podem ser vendidas, mas só até junho de 2017. As outras potências estão proibidas para fabricação e venda. A proibição é lei e veio de forma gradativa. Ocorre desde 2014. No dia 1º de julho deste ano, foi a vez das de 41 a 60 watts. Desde que foi criada, ela não sofreu nenhum avanço tecnológico e ela esquenta muito, proporciona muito calor e pouca luminosidade. Por isso está sendo retirada do mercado. A proibição segue uma tendência mundial e foi recomendada pela Agência Internacional de Energia. Em 2010, 70% dos lares brasileiros eram iluminados por lâmpadas incandescentes. Hoje, somente 30% das residências as utilizam. A fiscalização vai ficar por conta do Inmetro. Quem não cumprir a lei vai pagar multos. Valores variam entre 100 e 1 milhão e meio de reais. Aqui em Alagoas, o Inmec é o órgão responsável. Esta loja só vende incandescente de 40 watts, mas não há muita procura. O que sai mesmo são as fluorescentes compactas e LEDs. A unidade da incandescente de 40 custa em torno de R$ 5,50. As fluorescentes e LEDs são mais caras, em compensação, bem mais econômicas. Alguns consumidores um pouco desinformados procuram ainda a lâmpada incandescente, mas nossos vendedores são orientados a instruir ao consumidor que a lâmpada incandescente ela esquenta muito e consome bastante. E nós direcionamos mais para a lâmpada LED.